Alá, alá a todos, pessoal, desde já um muito bom dia, bom sábado de manhã para si, bom sábado de manhã para todos os nossos seguidores e comunidade que começam a entrar aí desse lado. Bom dia, alegria, bom dia à Dona Josefina, à Jerónima, ao Sr. Osque, ai, aos caralho, ao Adolfo Dias, à Manuela Costas, à Minha Gordinhas, à Amila, à Josefina, à Maria Odeto, ao Aurélio Fernandes, à Helena Cabral, ao Sacadura, aos Gilianos, à Letícia, à Carla, ao Camões, à Maria Leonor Silva, à Maria Andrade, ao Vasco Alves, à Princesa, ao Príncipe, ao Ervinhas, à Sónia Silva e a toda a gente, como estão todos aí desse lado, Sejam bem-vindos a mais um Sebrores, que nos unem, Rita Poderosa, Super, Manuela Costa, Tigente, Maria Alves, Artur, Josefina da Silva, Sofvânia, Cristina do Carmo. Hoje estamos num directo bem especial, o nosso directo da manhã, sempre destinado a uma coisa doce, mas hoje estamos num directo com um alto apoio das nossas aromáticas vivas, em que vamos fazer um docinho bem diferente. É um doce que sabe bem em toda a altura, principalmente nestes dias de calor, sabe bastante bem, porque é assim um docinho fresco, uma boa e deliciosa panna cotta. Quem esqueceu na panna cotta? Chefe, me aula, vá lá, vá lá comigo, na panna cotta. Então, uma panna cotta não vai ser uma panna cotta normal. Normalmente uma panna cotta é um doce italiano, que leva nata, baunilha, gelatina e depois leva um cobrido de frutos vermelhos. Decidi levar este doce fazendo uma panna cotta com uma ervinha bem diferente. Tenho aqui assim ao pé de mim, erva príncipe. Fiquem sabendo que a erva príncipe é uma das ervas favoritas da minha gata patanisca, também da mandioca e da paprika. Elas adoram comer erva príncipe, comem, 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 roem, roem, roem e adoram. Desde já tenho que fazer uma pergunta a todos os nossos seguidores aí desse lado. Quem é que desse lado gosta de uma boa erva príncipe? Erva príncipe dá para fazer uns belos gins, uns chazinhos, umas boas infusões. A erva príncipe dá para transformar qualquer receita em algo diferente, fazer um aromatizado, neste caso da nata ou do leite, e fica bem boa. A nossa Manuela Costa, a nossa seguidora, quem está desse lado, diz que tem lá muita erva príncipe. Ah, se tem erva príncipe, aposto que erva príncipe de boa. E a minha Ana Carvalhiana da Silva já está a falar com a Dio Vinda e com a Vila Cat, a dizer que também tem lá muita ervinha príncipe. A minha Carvalhiana por aí diz que eu gosto muito de erva príncipe e tem na horta. Esta aqui é das nossas aromáticas vivas e vocês já sabem que também existe na loja online das nossas aromáticas vivas. Como utilizar erva príncipe? O que fazer para fazer as boas? Em primeiro lugar, vamos pegar na nossa erva príncipe e vamos fazer uma coisa que se chama aromatizar. Vou pegar na erva príncipe, vou esmigalhar assim a erva príncipe para libertar mais aroma, mais sabor, mais riqueza. Esmigalhamos assim a nossa erva príncipe toda, enrodulhamos a erva príncipe uma sobre a outra e de seguida vamos colocar assim a infusionar na nossa nata. Para esta receita vamos precisar de nata, açúcar, erva príncipe, folhas de gelatina, ok? Depois vamos precisar de frutos vermelhos, um bocadinho de açúcar e está feita em menos de nata. Quando temos a nossa erva príncipe no ponto, a que é infusionar lentamente, ela deve ter o cuidado mesmo para estar lentamente a infusionar, no entretanto vamos hidratar as folhas de gelatina, colocando-as assim dentro de água para elas ficarem bem boas, bem gostosas e bem, bem deliciosas. Colocamos aqui assim as nossas folhinhas de gelatina dentro de água para elas ficarem assim com um espanto de aroma, de sabor, para ficarem aqui assim uma boa e maravilhosa riqueza. Vamos colocar aqui assim as nossas folhinhas de gelatina todas a andar. Elas começam a andar para a esquerda, começam a andar para a direita, começam a andar para cima, começam a andar para baixo, começam a andar para um lado e para o outro. As folhinhas de gelatina ficam aqui assim todas um espanto de sabor, de aroma e de riqueza. No entretanto a minha Xandra Galhardo, Xandrinha Galhardo e a minha dona Filomena, já está a falar com a Manuela e a Carmo Pereira a dizer que adoram fazer uma boa panna cotta aí desse lado. Eu cá também gosto muito e temos aqui a Justa Nobre também a acompanhar-nos no Facebook, Justinho, um grande beijinho para ti e a Maria Leonor da Silva a dizer que uma panna cotta destas fica mesmo no melhor que há. Esta não é uma panna cotta tradicional, neste caso estou aqui assim a infusionar lentamente, vejam só, aqui assim a nossa erva príncipe. Às vezes até gosto de começar a infusionar a erva príncipe e depois deixar assim, poderá parar durante uma horinha a infusionar, não se perde nada. E agora sim, vamos buscar o nosso açúcar. O açúcar vai ser adicionado cá para dentro, da seguinte maneira. Pegamos aqui assim duas colheres de açúcar, duas de sopa, pronto, aqui assim como estas são de chá, um bocadinho mais. E vamos misturar o nosso açúcar nesta nata. Enquanto as folhas de gelatina estão a hidratar, elas vão começar a passar da posição de estarem rígidas para estarem molhos. Podemos fazer isto com nata vegetal, podemos fazer isto com gelatina vegetal, podemos até fazer isto com agar-agar. Há vários agentes gelatinizantes e se vocês forem procurar bem aqui no meu Instagram, dentro das nossas dicas da semana que nós estamos lançando aos poucos, acabamos por conhecer diferentes agentes gelatinizantes. Estes agentes gelatinizantes acabam por dar aqui assim um forte contraste de cor, de aroma e acabam por conseguir envolver na perfeição tudo isto. Claro que muitas das vezes, quando envolvemos a nossa nata, vocês pensam assim, ah isto demora tempo a aromatizar, a infuzionar, tal como as folhas de gelatina não demoram aqui assim algum tempo a hidratar. Isto é uma cozinha em que temos que dar tempo ao tempo. Temos que deixar as coisas namorarem e os sabores evoluírem, progredirem naturalmente. Neste caso, temos então assim as nossas folhas de gelatina, já todas elas a ficarem bem hidratadas, bem saborosas e vamos começar a preparar as nossas formas para colocar a panacota. Podemos fazer uma panacotona, aqui assim uma panacota gigante, ou podemos utilizar as simples formas de pastel de nata ou até mesmo mini copinhos para fazermos as panacotas mais pequeninas. Eu gosto muito das pequeninas, claro que ficam bem, desenformar uma boa panacota mais pequenina acaba de ficar perfeita, mas também podemos fazer uma panacota gigante para depois desenformar uma panacota grande e assim também conseguimos tirar o máximo de partida, às vezes, de uma receita para toda a família, para cada um corta um bocadinho maior, mais pequenino, cada um vai fazendo conforme mais gosta, sem qualquer problema e sem qualquer limitação, ok? Acho que isto acaba por ser também muito importante, assim, estas ideias para vocês depois também conseguirem explorar. Às vezes, uma maior ou outra mais pequenina, sem qualquer stress. O que é que vamos fazer nesta fase? Tenho, aqui assim, a nossa erva príncipe para ser retirada. Vou pegar aqui assim, nesta nossa ervinha príncipe, que foi aqui assim infusionada, e vamos retirar a erva príncipe toda. Claro que podemos retirá-la passando por um coador, até mesmo com uma simples pinça, retiramos aqui assim estes pedacinhos de erva príncipe. Bem, parece que neste momento tenho aqui assim uma infusão, e tenho, uma infusão não em água, mas em nata desta mesma erva príncipe. O que é que fizemos de seguida? Algo tão simples quanto pegar nas nossas folhas da gelatina, que aqui estão, vamos espremê-las bem, assim, e vamos colocá-las para dentro da nossa nata. Elas entram para dentro da nossa nata e vamos remisturar. O que é que é o remisturar? É o colocar aqui assim as natas, dentro com a gelatina, até ficarem assim, literalmente, no ponto loucura, no ponto perfeiçado. Temos neste momento a nata infusionada com a erva príncipe, o açúcar e as folhas da gelatina, cá para dentro. O que é que podemos fazer já, já, já de seguida? Vamos começar a dozear. Para dozear para dentro das nossas formes, podemos usar até mesmo um dozeador, típico para encher pastel de nata, ou despejar tudo até mesmo para dentro da nossa forminha. Cada um pode fazer conforme mais lhe é conveniente. Então, pegamos aqui assim, assim, vejam só, no nosso preparado todo, colocamos o nosso preparado, aqui assim, com a nossa nata e podemos encher ou diferentes forminhas peninas, aqui assim, olá lá, tão perfeitinho, tão bom, tão singelo, vejam só aqui assim, as nossas forminhas todas a serem cheias, ou podemos, pura e simplesmente, aqui assim, vagar tudo isto para dentro da nossa forma grande. Vamos colocando aqui assim, à volta, tudo isto para dentro da nossa forma, até ela estar bem cheia. E aqui assim, ficamos com um mega pudim. Quem quiser, também pode utilizar, eu aqui não quis fazer isto, mas, às vezes, podemos utilizar aqui assim, um bocadinho de spray desmoldante para untar a forma. O que é que o spray desmoldante faz? Faz, pura e simplesmente, assim, algo que é, como conseguimos retirar tudo ao máximo, neste caso, o desmoldante, ao ser retirado da nossa forma, conseguimos, depois de enfermar, às vezes, com maior facilidade. Pegamos aqui assim, a nossa panna cotta e agora, vamos levar a panna cotta ao frigorífico. Vai ao frigorífico, se o edificar aproximadamente, aqui assim, duas horinhas, está bom? E quando ela sai do frigorífico, acaba por sair, assim, já, bem gelatinizada. Vejam só que é assim, ela acaba por estar toda bem gelatinizada, acaba por estar toda no ponto. E vocês dizem assim, ah, chefe, agora fazemos assim e ela não sai. Não sai, mas vamos ensinar um pequeno tudo o que é. Podiam estar aqui assim, a fazer assim, horas e horas. Podiam estar aqui a escarafunchar, até ela perder a forma. Podiam estar a fazer aqui assim, 30 por uma linha, mas há um pequeno truque para ela sair na perfeição, que é, com uma panelazinha, com água, que começa a aquecer, ok? Afogamos só aqui assim, um bocadinho da panna cotta, para a gelatinizada aquecer só dois segundos, está bom? Então, baixamos aqui assim, vejam só, dois segundos, aqui assim no fundo, ok? Ela abana logo e agora, logo de seguida, podemos desenformá-la de imediato. Descorremos o excesso e aqui assim desenformamos a nossa panna cotta de imediato. Vejam, ela sai exatamente na perfeição. Gosto sempre de vos ensinar pequenos truques para que ela consiga assim melhorar a sua dinâmica. Depois, devemos ficar num pouco de frutos vermelhos e vamos fazer um cubi. O que é que é um cubi? Muitos de vocês dizem assim, ah, chefe Fábio, cubi para aqui, cubi para lá, cubi para a esquerda, cubi para a direita. Então, o que é que é um cubi? Um cubi não é nada mais nada menos que um molho de frutos vermelhos. Tenho aqui assim os meus frutos vermelhos na frigideira a aquecer, mas nós também podemos infusionar os frutos vermelhos com erva-príncipe. Assim ficamos com os frutos vermelhos com um sabor ligeiramente diferente. Estão aqui a ver? É muito simples, é muito fácil de fazer. Ligamos então aqui assim na nossa erva-príncipe e vamos primeiro cortar a erva-príncipe longitudinalmente. O que é que significa isto? Significa que a nossa erva-príncipe vai ser cortada em pequenos pedacinhos sobre o seu comprimento. Então, temos agora a erva-príncipe, vou dando a perfeição e vamos picá-la finamente. Vamos picando aqui assim a nossa erva-príncipe até ela estar mesmo no ponto augura, no ponto de perfeição máximo da vida, no ponto rebussado. Vamos então aqui assim picando a nossa erva-príncipe até ela estar assim bem, bem, bem gostosa. De seguida, aqui, vamos colocar cá para dentro a erva-príncipe toda. Colocamos aqui assim a erva-príncipe e vamos misturar e envolver. Eu faço um chá gelado com erva-príncipe, às vezes muito bom. Tenho sempre um chazinho dentro do meu frigorífico, gosto de fazer assim diferentes infusões na minha vida e um chazinho de erva-príncipe fica bastante bem. Aqui erva-príncipe, os frutos-vermédicos a aquecer, fica no ponto. Vejam só, temos aqui assim um couí fantástico, bem bom e o nosso Albino Bente diz que adora e a nossa Marta Ferreira diz que já dava uma dentada. Podes dar, Martinha, dá uma, dá duas, dá três, fica bem bom. A minha Paula Cristina diz que isto assim é mesmo do melhor que há uma panna cotta destas, essa senhora. Depois desta infusão estar feita, devemos colocar a arrefecer um bocadinho esta infusão aqui assim em água fria e a nossa infusãozinha a arrefecer. Depois dela estar bem fria, está na altura de a colocarmos sobre a nossa panna cotta. Como é que vamos fazer? Pegamos aqui assim na nossa infusão, já a fria, a nossa panna cotta, vejam, é um treme-treme, parece aqui uma gelatina treme-treme e agora sim vamos colocar um bocadinho por cima. Ah, que bonito! Que bonito, família! Que bonito! Agora, gosto sempre de dar toques diferentes nas nossas sobremesas. Pegar num bocadinho de, assim, vejam só, um pedacinho, neste caso bem simples, de erva príncipe, quem quiser utilizar uma outra erva aromática, um poeixo pode utilizar e agora pegar aqui assim nas nossas flores comestíveis e colar aqui assim uma florzinha comestível cá por cima. Bem, quem é que disse que uma simples sobremesa não pode ser simples, rápida, fácil e maravilhosa de se fazer. Temos aqui assim então a nossa panna cotta, está mesmo bem boa e temos o nosso Virgílio e Santos a dizer aqui assim, deixa-me aqui só cumprimentar o grande Virgílio, isso bom, 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 era ver já a terceira mostrar como se faz, um grande abraço. Virgílio, um grande abraço para toda a malta que nos vê dos Açores e olha, eu sem sombra dúvida que estou aqui a ver se arranjo uma viagem até à Ilha Terceira, eu já disse que a minha Terceira ia à Terceira, já fui algumas vezes aos Açores, à Ilha Terceira ainda não fui, mas quero muito ir, até mesmo para comer uma alcatra da Terceira, ali bem feitinha como deve ser, como manda a lei a tradição, quero muito sim senhora. A minha Andréia Guerreira Oficial também, ai Andréia Guerreira Bial e a nossa Carla Mateus e a Matateus e a Anocas, também já estão aqui assim a ver a dizer, está lindo e maravilhoso, está bom demais. No Instagram a nossa comunidade já está ao rubro com estas aromáticas vivas, tanto a erva príncipe como as flores comestivas nesta bela panna cota de frutos vermelhos e nunca custa e nunca é demais fazer das boas. A nossa Sara Boleta, a nossa Sarinha, também já está aqui a sorrir e o nosso Luís Miguel, oh Luís Miguel Rodrigues, já me dá um olá Fabinho, olá Luís Miguel, tudo bem contigo campeão? Tudo em ordem. A nossa Vinita Pedrosa, a nossa Vinita também já está aqui a se dizer e ai mesmo caso de fazer aqui, amanhã vou até à zona de Bajuca, ali dar um saltinho à Bajuca. Quem não sabe onde é que é a Bajuca é ali ou um bocadinho entre, assim ao pé de Tomar, não é Tomar, ai desculpem, ali ao pé de Pombal, de Pombal. Podemos dizer que é ali um pouco depois de Pombal e vou lá até à Bajuca dar um abraço a toda a malta da Bajuca, com certeza que sim. A minha Vinita Batista está aqui a sorrir para a vida e vocês, enquanto temos esta panna cota aqui que eu vou provar, vejam só que é assim, eu tinha que vos mostrar uma coisa e eu sei que isto não é demais. Agora, vou aqui a dar espaço, vou aqui assim dar uma colherada na minha panna cota, aqui vejam só, ah que rico, que rico, u lá lá. Bem, oh Arturo, será que nas aromáticas vivas também vem-nos logo a panna cota ou não? Bem, mal tinha, com esta panna cota assim, ai não que não ia. Vejam só, está bem no ponto, não está rígida demais, isto é muito importante. Ela tem que manter assim uma boa textura, tem que ficar assim, humm, neste ponto de loucura. Epá, está delicioso. E agora vou-vos mostrar quem é que é fã número 1 desta Herba Prince, malta. querem ver, querem ver aqui, assim, querem ver quem é que adora a Herba Prince? A nossa Patanisca, a nossa Patanisca é amante da Herba Prince, eu faço-lhe assim, com a Herbinha Prince, ela adora, fica doida, ela ama a Herba Prince e os gatinhos também precisam de uma boa Herba Prince para se purgarem. Então o que é que acontece? A Herba Prince também é uma das ervas favoritas dos milhares de gatos que andam à solta neste mundo. Eu sei que vocês aí também, desse lado, para quem tem os seus gatos e adora um bom gatinho, sabe que a Herba Prince é uma das favoritas dos vossos animais de estimação. Isso é uma das favoritas dos nossos animais e dos nossos pet friendly, também pode ser das nossas favoritas nos nossos cozinhados. Nunca se esqueçam que, muitas das vezes, os nossos animais sabem o que é bom e a minha Patanisca adora uma boa Herba Prince das nossas aromáticas vivas. Se até Patanisca gosta, porque é que você não há de gostar, há de gostar, sim senhora. Bem, malta, isto tem sido conteúdos fantásticos com ótimas receitas e hoje esta já está aqui assim, assim. Bem boa, bem gostosa, bem deliciosa. Hum, bem, que rico. Aprendemos a utilizar a Herba Prince, tanto numa infusão, que não pode ser só em água, pode ser também em nata, para fazer uma panna cota e para gelatinizar. Aprendemos a dar um toque de picado na Herba Prince num simples coulis, para quando trincamos o coulis, trincarmos assim aqueles pedacinhos de Herba Prince em suspensão no meio deste coulis e depois ainda aprendemos a utilizar a Herba Prince para decorar uma boa sobremesa. Quem quiser ter acesso a uma boa Herba Prince ou até mesmo a outras ervas aromáticas, stévia, poejo, horto-ananas, horto-am-morango, horto-am-pimenta, horto-am-chocolate, horto-am-da-ribeira, horto-am-normal, diferentes tipos de horto-ans, diferentes tipos de ervas aromáticas, cerefóbio, salva, estragão, entre outras, já sabe, pode ir à loja online das nossas aromáticas vivas. Indo lá, vocês conseguem tirar o máximo de proveito de tudo isto. Ainda têm micro-reventos e flores emestíveis. Amores perfeitos, flor de mel, entre outras. Ou seja, isto fica bem delicioso. Adoro estas coisinhas todas bem boas, bem gostosas. E o meu Luís, Alcoruja, Manuel e a Tatazinha já estão a dizer que isto está mesmo bom, bom, bom demais. Malta, se está bom demais ou não, digam-me vocês. Mas uma coisa vos garanto. De seguida, vou partilhar com a nossa comunidade esta receitazinha com tudo a que temos direito. E um pequeno vídeo. Um vídeo para vocês poderem gravar nas vossas memórias, nos vossos sabores e poderem usufruir de tudo isto a que temos direito. Malta, já sabem que eu sou o Chef Fabio Nardino, estes são os sabores que nos unem e hoje tivemos o grande apoio e patrocínio das nossas aromáticas vivas neste nosso direito. Um direito bem gostoso, bem delicioso, que dá para o menino e para a menina, que dá também para si e que fizemos uma sobremesa, quem sabe a sua favorita aí de casa. Vá, compre uma boa erva aromática. E nove, faça das boas. Nunca é demais utilizar diferentes ervas aromáticas na nossa vida. Ajudam-nos a promover a saúde. A reduzir muitas vezes na quantidade de sal. Outras, como o caso da seteve, a reduzir no açúcar. E assim conseguimos às vezes ter um maior equilíbrio na nossa alimentação. As nossas aromáticas vivas. Uma empresa 100% portuguesa da nossa Viena, do Castelo. Uma empresa que espalha magia, saúde, sustentabilidade e que acaba por ter muitos sabores com os quais eu me identifico. Uma empresa amiga das crianças. Uma empresa amiga dos animais. Uma empresa que é inclusiva também na criação de postos de trabalho também dentro de mão de obras com alguma deficiência. Uma empresa que partilha todos os valores em termos da sustentabilidade, da ecologia e acima de tudo uma empresa diferente. Uma empresa próxima de todos nós. É por isso que eu digo que é com muito orgulho que me mantenho e me manterei chefe embaixador destas nossas aromáticas vivas. Enquanto houver ervas aromáticas para difundir e para espalhar neste mundo, cá estarei eu a ensinar, a promover e a dar boas dicas de como tornar a vossa vida mais saudável, mais saborosa e acima de tudo bem atrativa. Nunca se esqueçam que os bons cozinheiros são aqueles que procuram a diversidade e a aplicação destas mesmas ervas aromáticas, às vezes rebuscando um sabor, rebuscando uma memória, uma identidade e procurando, de alguma maneira, equilibrar estes grandes pratos. Estão-me a mandar beijinhos de Almada, de Estremoujo, da Albregaria Velha, estão-me a mandar beijinhos de Lisboa, de Oeiras, de Sesimbra, estão-me a mandar beijinhos do Montijo, estão-me a mandar beijinhos do Fundão, Castelo Branco, Vila Velha de Rodão, Mundinho de Basto, ah, Sr. Basto, aí também Mundinho de Basto, estão-me a mandar beijinhos de todas estas partes deste nosso Portugal e do mundo. António Brás Santos, beijouquenses desta vida, deusinha franca dos Açores, mal tinha que nos ver da Madeira e todos os nossos portugueses e comunidade portuguesa que nos vê lá de fora, um grande beijinho a todos, um grande bem-aja e já sabem que, se alguém se inspirar nestas ou outras receitas no meu Instagram, fotografe e partilhe comigo o resultado final. O direto desta manhã foi com todo o sabor, com toda a tradição, rebuscámos uma receita italiana, na boa, a panna cotta, demos-lhe o nosso toque de inovação com uma erva príncipe das nossas aromáticas vivas, tão portuguesa e tão autêntica, e do mundo inteiro para todos vocês, e desta simples casa, e deste humilde direto para todo o mundo. Eu sou o Chef Fabio Nardino, estes são os sabores que nos unem, e esta é a nossa panna cotta de erva príncipe. Beijinhos incríveis para todos vós, um grande sábado, bom sábado em família, aproveitem para passear, para cozinhar, e acima de tudo para serem felizes. Aqui a felicidade, já cá está no prato, já cá está na mesa, beijinhos a todos, um grande bem-aja, e não se esqueçam que quero ver de seguida o vosso comentário no pequeno vídeo que explica detalhe a detalhe desta boa receita. Estamos combinados? Se sim, deixem lá o vosso comentário, deixem o vosso gosto, e inspirem-se. Bora lá isso pessoal, beijinhos, e até logo às 9 horas para mais um grande direto. Vocês são fantásticos, são maravilhosos, e são sem sombra dúvida o melhor público do mundo. Obrigado por estarem sempre aí tão presentes, aqui no meu Instagram, é verdade, Chef underscore Fabio Nardino, todos os dias, às 9 horas, e ao sábado e ao domingo também, damos das boas, fazendo uma boa doçura, logo de manhã. É bem bom, é bem gostoso, dá para o menino e para a menina, dá para todos vocês, e dá para sermos bem felizes. Ai, que boa ervinha. Opa, tens hora para isso, se tens hora boa, mete também, amores perfeitos, mete tudo lá dentro, e se é feliz. Beijinhos, um grande bem-aja, e até logo. adeus. Aqui assim. Tchau, maldinha, fiquem bem, bons cozinhados.